A vacinação contra a gripe vai começar na semana que vem em todo o território catarinense. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Jamire Cardoso, que já está aqui para a tela da RIC TV Record, em frente ao AG do Centro. Jamire, já tem muita gente esperando para, com certeza, o início da vacinação se efetivar. O que você tem de informações? Com certeza, Alexandre, até porque muita gente achou que a campanha de vacinação começaria ontem, dia 16, pelo menos era o que foi anunciado pelo Ministério da Saúde e depois acabou sendo adiado para segunda-feira da semana que vem por conta do envio das doses que atrasaram em algumas regiões do Brasil. E tem também, claro, uma grande preocupação com essa mudança de clima e com todas as notícias que chegam ao Brasil de um surto de H3N2 nos Estados Unidos, que acabou fazendo muitas vítimas e até mortes de crianças. A Secretaria de Saúde de Blumenau diz que não há motivo para preocupação, não há essa previsão de surto. De qualquer forma, a vacina vai estar disponível nos sete AGs, ambulatórios gerais da cidade, e também nos postos de saúde onde tem uma sala de vacinação. E essa vacina vai ser de graça até o dia 1º de junho para quem faz parte do chamado grupo prioritário. Vamos saber quem são essas pessoas, então. São crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que tenham dado à luz em um prazo de 45 dias, trabalhadores da área da saúde, professores, povos indígenas, presos, funcionários do sistema prisional e também os doentes com doenças crônicas que devem ter a prescrição médica. Estima-se que aqui em Blumenau façam parte desse grupo prioritário 106 mil moradores. E a meta da Secretaria de Saúde é alcançar pelo menos 90% dessas pessoas. Lembrando que para receber a vacina é preciso levar a carteirinha de vacinação em algum desses locais, porque além da vacina da gripe, você pode também fazer alguma outra vacina que esteja em atraso. E só não é indicada a vacinação para crianças menores de 6 meses e também para quem tem reação à proteína do ovo. Lembrando que em 2018, esse ano, a Vigilância Epidemiológica já teve a notificação de 3 casos suspeitos da gripe influenza aqui no município de Blumenau, dos quais 2 foram descartados e 1 ainda está sendo investigado. No ano passado, foram 21 casos confirmados de H3N2 e a morte de um paciente de 35 anos de idade. Alexandre, eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado pela participação. Daqui a pouco mais informações traz a Jamil e de qualquer ponto da nossa cidade, Bela Blumenau.